E acredite, você pode. Guarde o segredo. Eu tenho fé e acredito nas pessoas. Mantenha-se dentro dos seus objetivos, dentro do seu planejamento. Será que você está preparado para aguentar isso daqui? Segue com seus planos, que a gente te aplaude. E eu agradeço a você que está assistindo. Aqui se luta justamente não pelas diferenças, mas sim pela igualdade. Mas a gente está cansado de pessoas que chegam nesse país sem o mínimo preparo. E vou continuar incentivando você a ter o seu só realizado, o custe o que custar. Da melhor maneira possível, que você tenha a chance de viver um pouquinho do que eu estou vivendo. Estou aqui preparado. Seja o que for. Estou aqui ao seu lado. Estou aqui. 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 Obrigado.